TRP TV, mais uma vez com você, notícias da semana, hoje vamos fazer diferente, vamos ficar por dentro da imprensa, por dentro do Estadão, por dentro da Folha, por dentro do Globo, por dentro da Isto É, por dentro da Época e por dentro da Veja. Seis contatos, seis compromissos. Vamos começar com a Folha? O que a Folha fala hoje? Muito bem, está aqui. Para começar, está dizendo que pequenos trechos de estrada de rodovias ferais concentram 27 locais que são letais. E com mais, a imprudência e a falta de fiscalização estão entre as causas que exatamente provocam os grandes acidentes nas rodovias federais. E onde estão elas? Vamos lá, vamos lê-las. São 1.200 quilômetros de rodovias, onde morreram mais de 200 pessoas no último ano. São 27 locais letais na Dutra, onde, aqui exatamente em São Paulo, entre Rio e São Paulo. Nós temos aqui outra notícia muito interessante, que a Folha está comentando, sobre a Era do Medo. Está aqui o Valdo Cruz. Ô, Valdo, o que você fala aqui, rapaz? CPI da Petrobras? Estou cansado, rapaz. Só fala de CPI da Petrobras, mas não instala a CPI. Então tem que instalar para começar, né? Painel do eleitor, está aqui, homicídio, né? Assédio, auxílio-recusão, pimenta da Veiga. Olha, pimenta da Veiga. Colocaram pimenta ali na candidatura do Pimenta, hein? Está feio lá em Belo Horizonte. E aqui tem o painel, em Águas Profundas, onde fala exatamente dos problemas aqui, dos desvios das empresas, na operação Lava Jato. E aqui fala exatamente uma coisa muito interessante. Base aliada, concentra a doação de firmas e lista apreendida. Onde fala da Ingevix, da UTC Constran e Mende Júnior. Cada uma deram aqui, uma deu 7 milhões e pouco, outra 20 milhões, outra 13. O mais engraçado é que colocaram até o nosso PRTB aqui no meio da UTC Constran, que eu nunca tive nem relacionamento. Não sei como é que caiu aí nessa malha de mídia, de imprensa da Folha, que aliás, vou questionar a dona Folha, né? Mesmo porque essas doações, Folha de São Paulo, eu nunca vi. Na minha campanha em 2010, para a presidência da República, que pauta exatamente esse assunto aqui, essas doações para vários partidos e para Dilma também, o PRTB gastou R$ 690 mil, cujas contas o TSE aprovou-as integralmente, seja as minhas contas pessoais, seja as contas também do nosso comitê de campanha. Então, onde está o dinheiro? Eu não sei. Nem conheço Jorge Costa. Então, será que de novo quero repetir, como também na outra campanha, a questão lá do tal do Cachoeira? Não me cola. Não me cola mais uma. Não dá para colar, não é? Vou questionar, não só a PF, como também a UTC, como a Petrobras. Onde está o dinheiro? Se usaram o meu nome para cá, que não veio, não é? Em dinheiro do Petrobras, cobrava taxa de sucesso, está aqui, por dentro da Folha, hein? Otimismo entre os brasileiros diminui, aponta a data Folha. Exatamente, está aqui um comentário muito interessante, não é? A avaliação do Brasil, reduziu, olha, de 188 para 179 pessoas, de como o Brasil é um lugar bom de viver. O orgulho de ser brasileiro reduziu de 178 para 159, ou seja, menos de 19. Expectativa da situação econômica do país, de 184 para 159, e assim vai, assim vai, assim vai. E a expectativa de inflação de 57 para 17, por dentro da Folha. Vamos seguir, vamos seguir aqui. A data Folha dessa semana está caliente. Regra contra doações ocultas tem brechas. Está aqui uma matéria muito interessante, do Severino Mota. E com o nosso Toffoli, nosso presidente, novo presidente do TSE, que vai assumir em maio. Está aqui, fala sobre essa questão de doações ocultas. O oculto não tem nada, gente. Eu sou presidente nacional de um partido, fundador. As empresas façam as doações para os comitês ou para o próprio partido, que declaram como sempre tem que declarar. E aqui, de novo, na parte do mundo, está aqui, oligarquias. Oligarquia não voltará ao poder na Venezuela, diz. Nicolas Maduro, já caiu de Maduro, meu amigo, já te falei, rapaz. Incêndio mata pelo menos 12 e 10 lojas, 10 mil no Chile. Está aqui. Kiev imobiliza exército contra os pró-russos. Está feio o negócio lá, pegando no fogo. Está feio o negócio lá em Kiev. Na Ucrânia. A Ucrânia, será que com a guerra fria que voltou, será que vai botar fogo no mundo? Então está aqui, por dentro da Folha de São Paulo. E a Folha conclui aqui que o político Gomes de Dilma está quebrando o etanol. Olha, essa é uma matéria de fundo muito boa. Quem fala isso aqui? É a Elisabeth Farina, presidente da entidade que representa o setor. Afirma que a indústria de cano de açúcar vive a maior crise da sua história, por causa da dona Dilma. É isso aqui. Folha de São Paulo, por dentro da Folha. Estamos por aí. Um forte abraço a todos e até o próximo comentário. Bye. BRTV BRTV 28 para renovar 28 para a gente mudar BRTV BRTV BRTV